Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 12ª aula desse projeto Banrisul Express 2015. Para que você que está inscrito nesse concurso da Banrisul, que vai acontecer agora em dezembro de 2015, vá bem e para você que não está inscrito, acompanhe essas aulas aqui, que Matemática e Raciocínio Lógico caem muito com o curso. Ok? Essa questão, ou aula, que eu faço as aulas em cima de questões, porque o concurso está aí, está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemáticas, para que você se inscreva também. Aproveitando e se inscrever, aproveite para se inscrever no canal Matemáticas, para que você não perca mais nenhuma questão. Temos questões às terças e quintas, mas como a gente está nesse projeto Banrisul, toda semana que anteceder esse projeto, até dezembro de 2015, vai ter muita questão durante a semana. Ok? Eu vou agora disponibilizar essa questão na tela. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo. Ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos fazer o seguinte, vamos ler, separar os dados e já resolver em uma tacada só. Para vocês verem que é bem mais simples do que vocês imaginam. Uma empresa de telefonia móvel vendia cartões na modalidade pré-pago a R$24,00 a unidade. Então nós temos aqui a R$24,00 a unidade. Com prazo de 90 dias para utilização. Então nós temos os dias. Então 90 dias para utilizar esses R$24,00. O que dava em média, mais ou menos, R$8,00 por mês. Então R$8,00 por mês. Então R$8,00 por mês. R$8,00. Essa empresa, entretanto, resolveu reduzir o prazo de utilização dos créditos para 60 dias. Ao invés de 90, eles fizeram 60 dias. Mantendo, porém, o valor cobrado inicialmente pelo cartão. Então eles mantiveram aqui os R$24,00. O que fez com que o valor médio mensal passasse para 12, ou seja, veio aqui para 12. Essa medida fez com que o serviço sofresse um acréscimo percentual em seu valor médio mensal de é o seguinte, aqui estão todos os dados. Nós temos aqui, o que aconteceu? Os dias diminuíram e aqui aumentou o valor de R$1,00 por mês, porque os dias diminuíram. E o preço pago pelo cliente manteve R$24,00. É o seguinte, para a gente descobrir, é simples. É uma porcentagem, então a gente vai fazer assim. A porcentagem é a parte pelo todo, vezes 100. Como assim? A gente vai ver a parte que aumentou no valor médio mensal. Qual que foi a parte que aumentou? Vamos olhar aqui. Quanto que aumentou daqui para cá? 8 para 12 são 4. Então, a parte que aumentou daqui para cá, são R$4,00. Então, R$4,00. E o total de quanto? Quanto que o cliente pagava antes? Em 8? 8 reais. Então, a parte pelo todo, vezes 100. Então, o cliente, ele pagava R$8,00, aumentou para 12. 12 menos 8 dá 4. É a parte a mais. Ok? E aí, resolvendo essa conta, vai ficar... Dá para simplificar esse 4 e esse 8 por 4. 4 por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Vai ficar... 100 vezes 1, 100, dividido por 2. 100, dividido por 2, a gente tem a porcentagem aqui de 50%. Ou seja, houve um aumento, um acréscimo percentual de 50%. Isso está na alternativa C. Ok? Espero que você tenha entendido a solução desse problema. Pensar nessa parte pelo todo em porcentagem é muito mais tranquilo. Se você gosta de regra de 3, não tem problema algum. Mas isso aqui adianta um pouco, porque são bastante questões. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, volte o vídeo ou deixe aqui na descrição. Melhor, deixe aqui nos comentários desse vídeo que eu respondo a todas as dúvidas. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E vão aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado e tchau!